Opa! Navegando no submundo da Play Store, encontramos vários aplicativos, mas quando o assunto é aplicativos para sensibilidade, a Play Store consegue nos disponibilizar vários APK nesse estilo, porém, eu resolvi ir bem mais fundo. Bom, pesquisando por hack de Free Fire na Play Store, eu acabei encontrando algo que eu não esperava. Sim cara, existe APK de hack na Google Play. E bom, como eu sou muito curioso, eu resolvi baixar para testar em vídeo. Lembrando, eu não recomendo que vocês baixem aplicativos desse tipo, você pode acabar levando banho em sua conta. Eu só vou fazer isso cara, porque eu sou Hard Decor, meu irmão. Enfim família, lembrando aqui, esses dias aí eu criei uma sensibilidade VIP grátis, uma Sense jamais vista aqui no canal. Se por acaso alguém tiver interesse em usar essa Sense, eu vou deixar o link nos comentários fixados. E bom, se eu não estiver pedindo muito, eu peço que você inscreva-se aqui no canal, a gente está para chegar nos 200k de inscritos, é louco. Enfim rapaziada, agora vamos para o vídeo, Zé da Manga. Opa, bom, eu estava aqui na Play Store, pesquisei por Sense Hack e apareci esse aplicativo aqui em primeiro lugar. Eu vou baixar aqui para ver as avaliações. É, algumas pessoas estão falando bem, outras nem tanto. Porém, eu vou instalar aqui e vou ver o que vai acontecer. Essa daqui é a tela inicial do aplicativo. Entrando aqui, eu já me deparo com essa tela, tipo, parece a Sense do Free Fire. Ah, eu vou deixar aqui em 95. Essas outras opções aqui, eu vou colocar tudo no 100 mesmo, para ver o que vai dar, né rapaziada. Não está aparecendo nada de hack isso daqui, mas tranquilo. Sensibilidade, eu vou marcar essa aqui, ó, média. Aqui embaixo também tem toque suave, eu vou marcar, movimento calibrado, marcar, marquei as 3. Velocidade do cursor, coloquei no máximo, agora eu vou vir aqui em avançar. Ainda tem essas opções aqui, rapaziada, impulsionar e limpar o cache. Eu vou clicar nas duas e eu vou descer para baixo, né, novamente. Aqui embaixo tem adicionado TPI, porém não está funcionando quando eu clico, mas tranquilo. Não sei se tem mais alguma coisa, vou clicar aqui, ó, ativar configurações. E, cara, eu acho que é basicamente isso. Agora é só entrar no Free Fire sem fechar esse aplicativo. Bom, cara, eu estou aqui no treinamento para a gente ver se essa Sense Hack mesmo. Mas para mim, cara, calma aí. É, para mim eu acho que, tipo, de hack, esse aplicativo não tem nada, tá ligado? Tipo, nem faz sentido ser de hack, tá ligado? Mas tudo bem, vamos seguir o roteiro. Estou acertando os capos que eu sempre acertei. Mas para ficar melhor, rapaziada, eu vou entrar em umas partidas para a gente testar. Rapaz, entrei em uma partida aqui, mano. Olha o cara vindo aqui, ó, de bocão já. O cara veio um aceleradão, você é louco. A carapina até que está boa para acertar a capa ultimamente. Ainda falta mais dois vivos aqui na partida. Porém, eu vou pegar aqui, mano. Uma aqui nas com, ali, ó. Nossa, já dei um backtrack nele. Eu vou finalizar aqui, ó, calma aí, rapaziada. Finalizei, pronto. Porém, ainda falta mais uma. Uma pessoa. Eu acho que está, não sei, ali atrás, será? Vou tentar enganar, mano. Eu vou puxar aqui, ó. Calma aí. Vou dar o voltado no analógico. Sabia, cara. Mano, sempre funciona isso. Você vai, depois você volta no analógico. Estou aqui, ó. E outro round. Olha o cara ali. Já vou deitar esse daqui. Dessa vez estou de SVD, tá, rapaziada? Falta mais dois, é da manga. Não, está aqui nas costas, eu acho, rapaziada. Eu acho que tem um aqui na esquerda. Ah, deitaram já ele. Nossa, estou levando de dar as costas. Calma aí, deixa eu relar um kit. Deitaram o meu amigo. Deitaram o Black. Que isso, cara? Vem cá. Nossa, eu pirei muito. Aí, calma aí. Aí, caramba. Caramba, quase que eu vou de americana. Essa brincadeira. Gostei da sense da SVD. Estou com ela aqui de novo. O cara me deixou meadão. Ele já está me ruxando, velho. Olha isso, cara. Vou segurar o dedo nesse... Já deu um peitão já. Nossa, eu estou aqui nas costas. Aí, já deitei uns peitos. Tranquilo. Calma. Aí. Pelo menos matei um no capa, né, rapaziada? Aí, estou suave. Tem o Cleitinho. Parado bem aqui atrás desse negócio branco. Esse trailer. Olha aqui, ó. Paradão, rapaziada. Moleque maluco. Aí. Pelo menos eu consegui deitar ele, né? Finalizar aqui. E é isso. Entrei em outra partida aqui. Dessa vez estou de M500. Uma guria ali. Já vou deitar essa menina. E vou finalizar, né? Está ligado? Estou aqui em outro round. Dessa vez estou de deserto. Tem alguém lá atrás. Nossa, é uma aqui na minha frente. Calma aí. Não sei como eu não morri dessa vez, rapaziada. Acabou. Nossa. Errei todo rude. Então, um tiro. Aí, consegui deitar bem no finalzinho, mano. Ainda. Cê é bom. Outro round agora. Já estou a ruxar aqui. Tem alguém... Olha lá, passando lá. Outra guria passando atrás das grades aqui. Vou tentar ruxar. Nossa, ele veio um suspeito aqui. Calma aí. Aí. Quase que eu vou de americanas ainda, tá? Só acho que ela não aceita o capo. Bom, rapaziada. Esse tem um x1 aqui. Já errei o rude aqui. Bonito. Calma aí. Aí, agora eu consegui acertar o capa. Foi até que bem grudado esse capa. Continuando aqui no x1, família. Já estou aqui com a minha desert novamente. Já dei um tirozinho aqui. Eu acho que vou pegar aqui pela direita. Calma aí. Acertei. Aí. Consegui acertar, hein? E aqui. Estou no x1 de novo, cara. Já dei um tiro aqui. Nossa, eu consegui deitar ainda, mano. Nem esperava acertar essa bala. Mais uma vez. Já estou ruxando aqui. Já dei esse... Nossa, o mojelo está muito estranho, rapaziada. O mojelo está meio estranho. Olha isso. Estou errando muito rude, tá ligado? Tipo, esses dias eu não joguei muito no mobile. Mas tranquilo. Eu vou tentar acertar um capa de M10. Calma aí. Olha, ainda acertei, mano. Porém, eu acho que esse aplicativo hacker aí não está fazendo muita coisa assim, não. Lancei aqui, ó. M500. Já dei um peitão aqui bonito. Outro peitão. Meu amigo. Calma aí, rapaziada. Olha o analógico do homem. Aí. Nossa, que barrobado. Ah, deitar o outro. Mano, que isso. Estou aqui em outro round. Aqui na mil. Lancei logo um M10, família. Um M10zinha. Vou tentar ruxar. Calma aí. Eu vou aí, vou voltar. Depois eu vou ir com tudo. Calma aí. Olha o cara aqui. Nossa, calma aí. Acertei. Ai. Ainda acertei no finalzinho, rapaziada. Bom, família. Aqui está eu, depois de ter jogado algumas partidas com esse tal aplicativo aí de hacker, né, mano? Nossa, errei o rude aqui. Mais tranquilo. Porém, cara. De hacker esse aplicativo não tem nada, né? É meio que óbvio, família. Ainda bem. Eu não quero usar hacker, né? Mas pelo menos eu consegui testar o aplicativo e vi que não é isso que ele está dizendo. Mais um aplicativo da Play Store que contém propaganda enganosa. Espero que minha conta não vá de americanas, né? Eu não levo iban. E eu não sei. Vamos ver, rapaziada. Estou aqui em Gladiadores. Tem um Zé Leitão. Ficou meio estranho isso aí. Calma aí, rapaziada. Nossa, ainda matei esse Zé Leitão. Ficou meio estranho esse papo aí, mas tranquilo, mano. Bom, cara. Já estou aqui agachadinho. Estou esperando essa lenda me ruxar. Olha ele ali, ó. Olha o Zé da manga aí, ó. Olha o bichão. Nossa. Caramba. Nem esperava você dar esse capo aí, papo ré. Isso aqui é me assiste mesmo, rapaziada. Não é aquele aplicativo lá, não, tá? Eu acho que aquilo não é hack, né? Então, eu acho que vocês entenderam aí. Calma aí. Nossa, apnei gostoso. Aí. Mano, a desert não tem como, véi. É uma arma que é absurda. É isso. Bom, família. Queria te agradecer por você ter assistido esse vídeo até essa parte aqui. Peço desculpa aí pela falta de vídeo ultimamente, né, rapaziada. Porém, começo de mês eu sempre foco muito. Então, esse começo de mês agora, vou postar muito vídeo aqui no canal. O vídeo mais interessante que esse. E eu só espero que vocês assistam. Se quiser x1 comigo... Nossa, errei muito rude aqui. Se quiser x1 comigo, jogar alguma sala, o meu Instagram vai estar nos comentários. Fixados. Eu sempre respondo todo mundo lá, tá ligado? Sempre tento, pelo menos. Ultimamente tá chegando muita mensagem lá, graças a Deus. Porém, eu tô sempre dando o máximo pra responder geral. Não, família. É literalmente isso. Fiquem com Deus. Muito obrigado a todos que assistiram. E eu acho que eu já vou ir nessa, né? É... Eu vou dormir que o baiano só vai vir na rede. Mas é isso aí. Obrigado aí a todo mundo que assistiu o vídeo. Tamo junto. E cara, nesse vídeo eu tava usando calcinha. Ui. E cara, nesse vídeo eu tô falando.